Mais um ano que se passa, mais um dia todo seu Todo mundo te abraça e diz que você cresceu Para, 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 para tudo, vamos cantar Eu e você também, toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns Parabéns, parabéns, pra você, pra você Eu só vim pra te ver Parabéns, parabéns, para ti, para ti Viva sempre a sorrir É piqui, é piqui, mas não é piquemique É hora, é hora, não vai embora agora Rá, 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 para, para, pra ti, viribum Uma vida linda pra você viver Uma vida linda pra você viver Mas um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns Parabéns pra você Eu só vim pra te ver Parabéns para ti Viva sempre a sorrir É pique, é pique Mas não é piquenique É hora, é hora Não vá embora agora Rá, 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 pará, patibiribum Uma vida linda pra você viver Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns Parabéns pra você Eu só vim pra te ver Parabéns pra te ver Parabéns pra te ver Parabéns pra te ver Parabéns pra te ver Viva sempre a sorrir Parabéns pra te ver É pique, é pique Mas não é piquenique É hora, é hora Não vá embora agora Rá, 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 pará, patibiribum Uma vida linda pra você viver Parabéns pra te ver Parabéns pra te ver Parabéns pra te ver Oi gente, é o seu Jorge Muito obrigado Eu vou mostrar aqui na Aila A intenção dela nesse momento Deus nosso Queremos te agradecer pela sua presença Queremos te agradecer pela vida da Aila Pelo esse tempo São bastante de uma atenção da vida dela A gente tem os pais dela, os de São Noel Eles podem crescer Eles são fãs, 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 fãs Que graças a Deus tem, né Pai Essas crianças vão ser preparadas Do Senhor E ver o que eu tenho pra eles Em nome de Jesus Nós abençamos a vida da Aila Que eles também Nós te agradecemos Por essa família e nossas filhas Por essas crianças maravilhosas Com o favor de uma alegria E fazer com nossos dias melhores Pai Muito obrigada Em nome de Jesus Amém Amém Parabéns pra nós Nossa Senhora Minha Meu Deus E a меня Meu Deus E a minha 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 Salva Minha 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 E o anjo é de novo Amém! Amém!